a gente tem os milhas ali o João Miguel aqui e agora oi para a gente eu estou chegando aqui para a gente tá bom vem agora ai vem para ti pronto o vídeo terminou não terminou não tchau gente terminou não tá bom muito bem gente antes de você aguentar as pernas eu vou estar correndo pronto mãe mãe agora é caminhando agora é o vídeo caminhando o que é isso aí olha o foguinho de len é é bom é bom na brasa é 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